Ela existe, os pontos dela estão nas notícias que estão circulando na imprensa, o meu site, o Drops de Jogos, a gente colocou as pessoas que assinam, o Poder 360 fez uma apuração muito legal junto com a equipe do próprio Lula para ver como é que estava o trâmite, a equipe respondeu que seria na semana que vem, eu estou achando que sai ainda hoje a cartilha, porque na verdade a gente queria ter entregue para vocês no mesmo dia que a gente entregou para o ex-presidente Lula, tem o meme aí do Lula Mário, mas isso aí é mais brincadeira do que outra coisa, o fundamental da cartilha é o texto dessa cartilha, é o que ela defende, que é por um lado uma pauta histórica dos gamers que envolve sim a redução de impostos, mas ela não é uma cartilha narcocapitalista, ela não é uma cartilha de extrema direita, que é como os games são apropriados pelo bolsonarismo, ela é uma cartilha que defende por exemplo a sindicalização dos trabalhadores, um piso salarial mínimo, tem muitas discussões nesse sentido de melhorar mesmo a questão das condições do mercado brasileiro de games, a ideia da cartilha é essa, melhorar as condições do trabalhador de games nesse cenário, então é por isso que é fundamental que a gente tenha conseguido entregar para o ex-presidente Lula, que o Lula se interessou muito pela cartilha, ele chegou a ler alguns trechos para a gente lá na nossa frente, não leu inteira evidentemente porque a cartilha tem 32 páginas, mas é fundamental uma aproximação com uma autoridade a nível federal, de um grupo de pessoas que acompanham a cena brasileira de games e trazendo propostas para melhorar esse setor, é óbvio, eu acho que quando a cartilha for publicada haverão sugestões de melhoria e a ideia também da campanha do Lula é deixar um espaço aberto no próprio site oficial do ex-presidente, da campanha do ex-presidente, para que pessoas possam fazer sugestões, para que pessoas possam assinar a cartilha que não sejam só os 13 que deram a cara a tapa agora e que assinaram, tendo inclusive perigo de perseguição política, de ataques que nós já estamos recebendo pelo Twitter e por outras redes sociais, todos os tipos de assédio que estão acontecendo envolvendo esses profissionais, muitas pessoas não assinaram, é um grupo de 30 pessoas gente, mas muitas pessoas não assinaram porque tem contratos com grandes empresas, porque tem medo da questão da perseguição política e também essa cartilha não é de petistas, pessoas que tem críticas ao governo Lula, tiveram críticas aos governos passados do Lula, mas que querem contribuir para o debate, trazendo a sua expertise e trazendo a sua informação. Então esse é o bastidor gente.